Fala galera, olá a todos os fãs de A2Games Estou dando mais um vídeo para vocês no nosso Euro Truck Simulator Hoje eu quero fazer uma entrega de Heavy Cargo para vocês De uma das entregas que raramente eu faço Aqui está limpo e aqui está limpo, bora Geralmente é uma das cargas que eu raramente mostro aqui para vocês Porque é uma das mais, é a mais pesada do Heavy Cargo Essa daqui, tá gente Exatamente, aqui está limpo Como é que vai aparecer um carro aqui, pô? Pelo tempo aí Bora Não é o meu caminhão, tá gente? Esse daqui Que raramente quando aparece essa carga de locomotiva Eu estou na cidade específica que ela vai sair, né? Então por isso que eu pesquisei pela entrega rápida, né? Entrega bem rapidinha, cento e poucos quilômetros, né? Olha a preferência, Firo Olha a preferência De quem já está na rotatória É uma falta de respeito que esses caminhões aqui tem, gente Que tipo, ele taca um foda-se mesmo Vou por aqui mesmo dessa vez É meio chato ficar jogando tudo para lá, gente O caso jogando tudo para lá que eu estou falando, gente É uma Heavy Cargo que eu estou falando, tá? 2 horas e 16 minutos Dá uma carguinha bem rapidinha Para não ficar um vídeo tão cansativo, né? Aqui pela Itália, né? Olha o nível dessa subida, gente Malandro Se você não tem um cam... É que os caminhões que transportam o Heavy Cargo, gente Eles já são configurados com as melhores... Melhores... É... Configurações de motor, câmbio, tudo Mas tipo assim, o meu caminhão, ele é configurado para um Heavy Cargo Se você pegar um caminhão básico, você não sobe isso daqui, não Somente com essa locomotiva, que eu acho que ela é 63 toneladas, né? Deixa eu só me encostar aqui, aí, isso zero É... 61 toneladas, exatamente Certo Estradinha ainda não explorada Bom que eu peguei a outra saída do viaduto Eu estou quase perto da gente de conseguir ganhar a conquista, no caso de fazer mil pontos Estacionar, estou com 790 Deixa eu pegar uma estrada aqui, que aí eu diminuo até um pouco a velocidade para vocês Olha o tamanho da belezura Deixa eu passar isso daqui Tipo uma linha reta dessa Perfeito Tiramos já nosso print Agora é só terminar Gigante né Show Vou fazer uma parodinha aqui só para vocês verem Olha o tamanho Viram? Mas beleza, vamos lá Como eu estou com o alerta, eles não ficam buzinando para mim Se você não ligar o alerta, eles vão ficar te enchendo o saco Tanto que até quando eu parei ali já tinha um caminhão atrás de mim Porém eles não ficam, não vem com o mesmo grau de velocidade Por exemplo, eu vou dar uma parada aqui no caminhão, vai vir um com tudo e me bater né Não acontece isso né Então por isso que vocês estão vendo o meu caminhão aqui sem nada no momento porque não é meu né É o caminhão da empresa Não tem nada, não tem acessórios O meu está bem personalizado né, bem enfeitado Opa, mais uma estrada ainda não explorada Opa, mais uma estrada ainda não tem acessórios É, não adianta porque aqui também eu entrar no posto mas a estrada também não está explorada né Eu consegui aumentar para 73,72 ao final desse vídeo eu vou aumentar um pouquinho gente Mas, deixa eu te contar gente, essa conquista do mapa é demorada hein Principalmente se você tiver essas DLC de expansões é um saco cara Ó Você vê cada vez mais estrada nova Na Itália gente, é uma das que tem o maior exagero em que estão as estradas cara É muita gente Acho que se você puder né, tente comprar É que depende muito da promoção né gente Mas, você precisa de DLCs né, essas coisas Você vai comprar, você já vai querer jogar Mas, a ansiedade vai falar Mas, tenta comprar, por exemplo, pela nuvem Que pelo menos você vai aproveitar a promoção E não vai precisar ativar instantaneamente Aí você termina de explorar o tudo de mapa que tem Só para você ganhar a conquista Você ganhando a conquista, o resto depois é de menos O resto depois você recupera, você tenta correr atrás Certo Vamos lá, 40 minutos Vamos lá, 40 minutos Vamos lá, 40 minutos vou explorar aqui, só que ele fica do outro lado, sempre assim aqui claramente imaginei que já iria ter o pedágio nesse caso agora sim vai sobrar muito tempo né gente, o vídeo ta bem curtinho, vou fazer, mostrar um pouco do meu caminhão para vocês e o heavy cargo gente, o que demora mais essa conquista gente, é porque não adianta, eu sou muito leigo gente quanto essa questão de de manobrar e estacionar o caminhão na vaga específica eu só consegui, principalmente da heavy cargo duas vezes gente é muito difícil as vagas que ele escolheu então acaba demorando um pouco o processo só que foi como eu falei, eu consegui um estacionamento de 40 e um de 90 então deu uma adiantada boa né é assim, porque senão eu estou assim toda vez jogando umas 3 entregas por dia para conseguir 15 pontos né no caso, 15 x 3, 45 e tentando aos poucos né porque é muito difícil gente ó, só essa dali já estou vendo que não vai ser moleza hein olha aqui é o seguinte né essa aqui eu até conheço essa empresa tá gente já não é a primeira vez que eu faço tanque não tem que pegar tudo mesmo, não é zoeira né se eu não pegar um pouco da parte do outro lado eu não consigo dar conta não tá ó, e essa é da pulsinha por exemplo é isso daqui, olha a dificuldade que ele quer e é só 40 pontos então vamos lá você vai pra cá entra aqui entra aqui certo isso aí 805 nesse momento agora é o seguinte tá gente olha lá olha lá vamos lá então é o seguinte ó aumentou para 73,80 eu vou mostrar como está sendo o projeto da exploração para vocês né tudo começou por nice de verdade mesmo é o que aconteceu de nice eu fui fazendo aqui ó eu fiz marcelia é montepiller e aí eu fui fazendo tipo as alternanças porque a ideia por enquanto é mexer na França eu quero terminar tudo o que tem na França aí você teria que voltar depois em algumas ocasiões por causa disso mas eu estou indo fechando com alguns lados primeiro esse daqui você percebe que tem um negócio aqui porém eu ainda não vim para esse lado né aí o que acontece aqui deixa eu tirar aqui dá um um pouquinho menor ó Fistolaus Golfec Bordix né ó meu caminhão está em Nantes pode ser Limoges Le Rochelle né Sivaux ó tá tudo bem muito mais muito bem explorado e aí a ideia agora né seria eu estou analisando se eu vou para Brest né que Brest é uma cidade que finaliza né seria um pouco mais fácil então eu vou fazer um pouco com vocês como raios você vai conseguir é só uma dica para você não adianta gente você vai ter que fazer uns uns sacrifícios mesmo não tem muito o que você fazer tá vocês podem ver que eu estou numa oficina tá então tá eu vou ter que vir para cá certo eu não sei nem onde está a saída disso onde é que está meu caminhão já está consertado mas você vai sempre fazer isso vai acabar batendo a conta muito então vocês veem que é uma explorada boa né que você tem que fazer é para vocês verem o que acontece ó eu não ligo ó só vou dar uma reduzida aqui por causa da rotatória né eu jogo só isso aqui para eu ter uma noção de como funciona a preferência de quem já está na rotatória ninguém liga né você só está me atrasando o carro puta que pariu hein você só está me atrasando cara ô caceta ele vai ser ele vai ser ainda possivelmente tem que ir para o meu lado né só para só para me ajudar né deixa eu ver aqui como é que funciona ah não eu estou indo ainda direto por causa disso então você acaba fazendo umas coisinhas assim tá gente geralmente geralmente quando o carro só fica atrasando a sua vida então você usa muito a contramão aqui não tem muito o que você fazer tá gente tipo é o jeito tipo é o jeito não tem muita opção a não ser isso daqui mesmo tá ó por exemplo eu vou entrar aqui certo você viu que o pneu está todo girado vai na manha vai com calma já era e começa porque não tem muita opção gente você se você não fizer isso com esses negócios você vai ter que dar uma volta absurda ó e é só um trecho de nada cara é só um trecho de nada mas que você é obrigado a voltar para fazer então é assim que a gente vai cumprindo essa conquista tá gente é assim que vai rolando não tem muito o que fazer porque porque senão as voltas são absurdas aí você vem aqui de onde nós acabamos de vir novamente na contramão ó e aí vem a parte que você vai poupar tempo como é que você vai poupar tempo tá gente que é essa daqui ó ó o caminho é por lá mesmo a saída né no caso ah não mas apesar que eu tô vendo que ali eu realmente não explorei então fechou ó ó ó vocês percebem que aqui eu já não tenho mais nada não explorado eu voltei para o outro lado mas não vem a questão ainda nesse momento eu quero matar esse lado aqui e vocês vão ver como vai ser interessante né eu fazendo isso ó ó para começar eu vou matar ó entenderam como é que funciona? é só para eu ter uma noção é só para eu ter uma noção eu acho da hora esses poços assim da França alguns deles não é todos que são assim tá que eles te dão é estrada são poços que tem estrada que leva para um retorno do outro lado outra coisa gente que ajuda é você a conseguir se salvar não tem que ficar dando voltas muito grandes é o mod com o uso de tirar barreiras porque tem viadutos que estão fechados você não entraria pelo jogo normal porém eles são estradas oficiais entendeu a questão? então fica aí a dica aí para vocês que estão tendo alguma dúvida de como conseguir isso é assim boa ó viu ó chegamos aí no posto ó olhar também isso daqui ó tá vendo esses brancos alguns deles gente não é todos às vezes tem uma abertura que você pode usar como retorno vou fazer o seguinte aqui tá gente eu não tenho muita opção tá eu nunca sei se vai ter alguma coisa aqui tá só para deixar isso bem claro então vamos lá agora ele vai que aí quando eu voltar aqui gente vai é só para eu pegar a pista e ir embora então ó deixa bonitinho assim agora o que eu acho mais bonitinho ainda é você parar de me atrapalhar que eu estou só perdendo tempo com você tá meu querido ah aqui é uma entrada de um poço pode levar multa com 80? pode porque é uma estrada tá gente ou não é aqui apesar que eu não vi nenhum poço né gente ah o posto é só do outro lado interessante eu não tinha visto esse tipo aqui ainda não deixa eu ver o que acontece aqui eu vou sair para a pista tá beleza agora entendeu acho da hora isso né acho da hora isso né a gente faz isso daqui ó plaquinha planantes eu já vou matar essa daqui não cai nisso daqui tá gente não não compensa é difícil tirar o caminhão disso daqui quando você cai dentro disso daqui tá tem um declive é você vai ter que ficar andando por essa grama até o seu caminhão pegar força suficiente para levantar então beleza agora eu vou voltar aqui ó exatamente gente você vai ganhar multa por andar na conta mas é aquilo gente eu já estou com 100 milhões você acha que eu estou ligando para isso? mas claro que não gente eu estou nem aí aí se você quiser tipo assim ah eu não quero ficar toda hora é tendo que olhar clica aqui ó não não é isso não exato ó clicou aqui já era ó ele vai pegar todo o estacionamento e te mostrar o que realmente você precisa andar desse estacionamento ó quer dizer desse negócio aqui gigante ó é que é grande hein então terminei de explorar belezinha ó pegou a rotatória agora nós vamos voltar para o lado o posto é ali ó se a gente quisesse ó abastecer você vai precisar fazer muito descanso você vai nesse negócio de andar na contramão vai acabar batendo mas e uma hora só que você vai andando só vai tipo assim por exemplo para a oficina que você vê que o caminhão já está tipo uns 30% para lá de detonado né porque como eu falei por mais que você vai batendo dinheiro para mim não é um problema então aqui tem muito dinheiro sobrando aqui no jogo agora quando você chega a um ponto no caso igual o meu gente tem dinheiro sobrando então é assim gente que você vai cumprir essa conquista não tem muito o que você fazer vou esperar que o mapa gere entrega por esse caminho tem hora gente que ele não vai fazer gerar essa entrega sei lá tem estradas que é tipo para você ficar brincando mesmo com o jogo de explorar por conta porque ele nunca aparece vamos ver o que tem mais para frente se é que tem né ó por exemplo aqui ó nesse momento eu já mataria aqui ó que é o que eu vou fazer agora ó só claro que eu não vou mostrar tudo para vocês tá gente ó ó 5 horas e 1 para descanso para você fazer isso aí né esse negócio de pegar essa conquista eu recomendo que você passe a hora mas jogue com o dia iluminado porque para você ficar andando a contra mão então de dia já é ruim mas no escuro é pior ainda então tente jogar de dia sempre vai ser mais fácil você jogando de dia só que então deixa só chegar ali para vocês né naquele ponto porque aquele ponto é muito bom para mostrar mais uma dica para vocês que é muito mais muito importante mesmo tá eu ia até entrar mas eu acho que não vai rolar porém tem que entrar gente o cara não sai tem que entrar ou não tem que ter que eu vou fazer moito de dias é que 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 é aqui mesmo eu em quero uma viatura aquela dali acho que estamos chegando já vamos vamos nossa está longe em onde estou querendo realmente chegar deixa eu ver se falta ah, falta não finalmente estamos chegando então vamos ver vamos ver como é que está aqui então isso daqui nós vamos fazer o seguinte aqui tá vamos direto faz isso daqui ó esse daqui é um pouco mais chato porque você tem que ir um pouco para lá tá é isso gente não tem muito o que fazer não então a gente vem aqui ó agora que eu já fiz isso fica mais fácil né então a gente vem aqui ó na contramão mesmo ó na contramão mesmo ó Já foi Entenderam? Você não precisou nem ir muito adiante Por que Por que que eu estou querendo Sabia que o mauro ia bater Então vamos lá Da a dica Ou você vai vir aqui Aí você vai fazer isso Por exemplo Você vem aqui Certo? Aqui é para onde eu vou depois Porém Aí você volta de ré Torce para que o carro Ou o caminhão Não precise entrar aqui Eu vou embora aqui Porque isso não vai dar certo Por causa Desses índios Aí eu vou já fazer Esse lado aqui Que aí na volta É mais fácil Você joga para cá Para esse canteiro aqui Ó Que daí você vai ver Que já explorou tudo Então não precisa Você botar tudo Bem gente Então no mais Era isso que eu queria mostrar Para vocês Se gostaram desse vídeo Deixe seu like nele Se inscreve no canal Que isso ajuda muito Espero que essa dica Tenha te ajudado vocês A tornar um pouco mais fácil De explorar Essa conquista do 100% E nos encontramos Na semana que vem Com mais EDS para vocês Aerotrack Pistas aí Entregas e muito mais Então até a próxima Falou Tchau tchau